Ok, salve, salve, guarda, duas foquete, normalíssimo, tem uma hora de assistir ele, eu conheço, eu conheço, isso é um porcê. Magicamente, uau, completamente inteiro, pelo amor que conhece, se tu faz assim ó, prende um cabelo mágico, botei quase. Eccola qua, mas só que não é vero, faz assim, normalíssimo, mas isso não é nente, guarda, a única maneira de um mago, a única maneira de fazer solto, sem se elaborar, é fazer o mago, só não faz assim, guarda, nente, nente, um toque mago, faz assim, se transforma em vero, solto. Nente male, mas que dici, ah, não vai bem, guarda bem, quanto é que você nota, olhamos bem, olhamos bem, 20€, giramos, 20, 20, e com 5 toques mágicos, se faz assim, e com esse soldo, se diventa, vediamo, 1, 2, 3, senza truque, senza magia, Olha lá, ah, 50€, não é male, só que agora, 50, mas faz assim, com um toque mágico, faz assim, e com esse soldo, é espariçuto. Pariçuto, pelo custo, não é nente, vediamo, e adesso, dove é o soldo, é espariço, vediamo, completamente, vediamo, cosa c'è qua, ah, uma luce, voltamos qua, outra, uma, outra, temos que ser, wow, guarda bem, gira, Magic!